Gente, eu estou aqui no centro aqui da cidade. Vim resolver umas coisas aqui e não gravei mais vídeo porque eu estava muito ocupada. Gente, hoje eu tive uma consulta com a nutricionista porque estou precisando me cuidar, né gente? Então hoje eu comecei um tratamento com a nutricionista. E vocês vão acompanhar aí, gente, meu processo de emagrecimento. Vim aqui com o meu filho, que resolveu umas coisas aqui no centro. E, gente, está um calor aqui que vocês não fazem ideia. Meu Deus, gente. Eu já volto. Gente, olha, está bem movimentada aqui a cidade. Agora eu vou dar um jeito de ir embora. E daqui a pouco eu entro aqui de volta. Gente, acabei de chegar em casa. Vou pegar um café aqui para mim tomar com adoçante, né? Porque eu não posso mais tomar café com açúcar. Sou acostumada a tomar com açúcar, mas agora não posso mais. Agora é só com adoçante. Agora é só com, ó, adoçante. Não tem outro jeito. Aí eu vou servir aqui. Um pouquinho de adoçante. Deixa eu abrir essa garrafa aqui. Ó. Garrafa de café. Deixa eu abrir ela aqui. Gente, eu amo café. Agora, gente, não posso tomar leite, comer nada que tenha leite, nem farinha. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, vou sentar aqui um pouquinho para conversar com vocês. Eu vou ver umas receitinhas de comida saudável e vou fazer aqui no canal para mostrar para vocês. Olha, gente, não sou muito fã de café com adoçante, não, sinceramente. Mas eu tenho que tomar, né? Porque agora nada mais de açúcar. Gente, vocês vão acompanhar aí meu emagrecimento, porque agora é para valer. Comecei hoje. Hoje, o cabelo está sonhado, preciso fazer um alisamento, mas logo eu mexo nele. Também o ventilador aqui está ligado, porque está muito calor. Então, gente, eu tenho que me esforçar, né? Porque já deixei até, a nutricionista já deixou até o dia marcado para eu voltar lá, em junho agora. Ai, eu tenho que me esforçar, né? Porque eu preciso melhorar a minha saúde também, né? Então, não tem jeito. Eu amo café, gente. Pão. Mas, por enquanto, nada de pão. Nada de leite. Uma lista enorme que eu não posso. Mas é isso aí, né? Sem esforço, na vida, a gente não consegue nada, né? Gente, eu quero aproveitar aqui nesse vídeo, para agradecer o apoio da minha irmã Nelsi Regles, que mora em Cambé, Paraná. Gente, ela tem me dado apoio, ela sempre assiste meus vídeos, ela comenta, ela tem me dado apoio. Ela tem uma loja, gente, lá em Cambé. Tem roupas, acessórios, calçados. Tem um monte de variedade, um monte de coisa lá na loja dela, para vender. Tem de tudo na loja dela, lá, para vender. Roupa, material escolar, coisa de cozinha. Vários, vários itens lá. Vasos, é, muita coisa, a lojinha dela. Chama Loja Donai, fica no Jardim Santo Amaro, Rua Rio Tietê. Então, gente, você que mora aí, em Cambé, dá uma passadinha lá, na loja da Nelsi, tá bom? Que ela vai ficar muito feliz. Fala lá o que você viu aqui, no meu canal, tá bom? Um beijo, Nelsi. Te amo muito, mana. Tô com saudade de você, tá bom? Então, gente, é... Esse vídeo não é comendo. É... Não é comendo nada. É só mesmo um bate-papo pra conversar com vocês, pra... contar pra vocês, né? A novidade, que eu fui hoje na nutricionista, que eu comecei um tratamento hoje. Vocês vão acompanhar aí minha trajetória. Vou pegar receitas de comida leve, saudável. Vou estar trazendo aqui pra vocês. pra vocês também, quem quiser também, fazer um acompanhamento também, prender as receitinhas, né? Pra vocês fazerem também. Aí, vocês que... Fica a critério de vocês, né? Vocês que sabem. Vocês vão acompanhar aqui, tudinho. Eu sei que não é fácil, né? Mas... Nada nessa vida é fácil, né? Tudo é difícil. Sem luta, não tem vitória, né? Então... Vamos lá. Acabei de chegar agora. Fui resolver um monte de coisa. Fui no banco. Fui num monte de lugar. Mais tarde, eu vou ter que sair de novo. Agora, eu tô aqui cuidando do meu netinho. Minha filha tá trabalhando. Mês que vem, minha netinha nasce. Ai, gente, tô muito feliz. Graças a Deus. Tá tudo dando certo. Já estou com... Ainda tô com pouco inscrito, mas agradeço a todos que entraram. Vocês que são novos aí, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, tá bom? Me ajude. Se inscreva, curte, compartilhe. Ative o sininho da notificação pra você não perder nada. Não custa nada você se inscrever, tá bom? Não paga nada. Então, me ajuda aí, tá bom? Vou trazer conteúdos aqui pra vocês mais vezes. Vou ver se eu gravo mais vezes. E é isso aí, gente. Obrigada a todos pelo apoio. Logo, logo eu vou estar abrindo uma caixinha de perguntas, porque tem muitas pessoas me fazendo perguntas lá no Instagram. e por enquanto eu vou deixar juntar mais perguntas pra depois eu responder pra vocês. Tá bom? Vou terminar tomando um cafezinho aqui, ó. Gente, um beijão pra todos. Muito obrigado por você me assistir, estar comigo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. K é que é verdade? É nota